Fala galera, Mano Wimp aqui. Pessoal, seguinte, no vídeo de hoje, neste vídeo aqui especificamente, eu gostaria de pegar somente um pouquinho do seu tempo para trocar uma ideia com você neste bate-papo reto aqui contigo, beleza? Seguinte galera, primeiramente eu gostaria de me apresentar, mas se você já é um inscrito daqui de casa, caso você já me conheça, sabe como eu sou, sabe de onde eu venho, sabe a dedicação que eu tenho, mas caso você seja um inscrito novo, se você está assistindo este vídeo pela primeira vez, eu vou estar me apresentando para você, ok? Bom galera, meu nome é Maicon Parecido Sarroche, eu tenho 25 anos, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, ok? Eu estou me formando este ano, em 2017, na faculdade pública da FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia e Análise... Não sei o que lá, eu não lembro essa abreviação do nome, eu não lembro. Bom, whatever, eu estudava antigamente em uma faculdade particular chamada Unifacef aqui na minha cidade, e assim, eu passei no vestibular dessa FATEC e fui para lá prestar o mesmo curso, inclusive com a grade curricular um pouco melhor, no caso gratuitamente, né? Porque a faculdade particular estava apertando muito para mim, eu tive que sair. No ano de 2012, eu criei um canal chamado Press Start 00, que é onde eu queria dar início à minha jornada no YouTube, porém eu não tinha a mínima noção de edição de imagem, de edição de vídeo, de qualidade de som, de luz, nada disso, tá? Eu era totalmente desnorteado, perdido nesse aspecto, e eu decidi em 2014 dar início de uma vez por todas a jornada do Impérios aqui no YouTube, beleza? Que foi onde eu comecei com o canal Impérios e hoje em dia está se tornando o Paraíso Celestial, que é onde eu englobo jogos de diversas plataformas, como jogos de terror, jogos indie, jogos de aventura, jogos de tiro, o Diablo em si, que nunca vai sair daqui, que é o coração do canal, e eu estou querendo expandir esse conhecimento nosso para umas outras áreas. Tanto que agora o nosso blog, ele partiu também para o lado do Paraíso Celestial, que é onde eu vou abranger uma quantidade de conteúdo muito diversificada para vocês, beleza? Mas, galera, seguinte, você que já é aqui de casa, você me conhece, sabe que tudo que eu faço aqui é feito de fã para fã, e sempre eu posto alguma coisa que, se ela não esteja boa para mim ler, para mim ler o que eu próprio, para que eu mesmo, o que eu mesmo escrevi para você, eu não publico. E assim, vocês sabem que eu trato vocês como todo mundo igual, pelo menos eu espero que vocês saibam disso, tá? E o intuito deste vídeo aqui não é para falar para vocês que eu estou cobrando vocês para alguma coisa desse tipo, por tudo que eu fiz até hoje. De forma alguma eu quero que vocês pensem isso, eu quero que vocês sempre me olhem como vocês sempre me olharam até hoje, um cara bacana, como muitos dizem que eu sou, eu posso não ser, e se eu fui alguma vez, cuzão, alguma coisa chata contigo, eu te peço desculpas agora, tá? Mas o seguinte, o Paraíso Celestial, pessoal, ele precisa de uma ajuda para estar evoluindo. Eu, de coração, gostaria de não querer fazer esse padrinho, alguma coisa do tipo, que é o que eu estou dando anúncio aqui hoje para você, tá? Para gerar meios de arrecadação, mas é uma coisa complicada. Infelizmente, eu não tenho condições no momento de estar mexendo tudo aqui sozinho, e para eu realizar alguns sonhos e, ao mesmo tempo, melhorar o meu conteúdo para vocês, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso atingir metas nos canais, nos canais, no canal, que isso bonifique a gente, tá? Hoje, pessoal, eu estou lançando, de uma vez por todas, o único site de arrecadação de fundos do Paraíso Celestial, que é o Padrinho. Vai estar mostrando para vocês, aqui no cantinho da minha cabeça, durante todo o vídeo, um link com esse Padrinho, que você vai ser redirecionado para o Padrinho. Eu peço, por favor, que você clique ou na descrição do vídeo, ou no comentário, ou acesse através dessa imagem aí para você dar uma olhada, tá? Não vai demorar nem um minuto, é só você dar uma lida, é só para você ver como que funciona, para ver se você tem algum interesse, tá? Mas este vídeo aqui é para você que acha que vale a pena você incentivar o canal com alguma quantia, tá? Você que gosta do meu trabalho, você que quer ver eu crescer, você que quer me incentivar, me ajudar a melhorar o canal em questão de áudio, visual, luz, som e outras coisas aqui, é a hora de você poder me ajudar contribuindo com qualquer forma. Muita gente, muitas pessoas em live já me perguntaram, Mano Wimp, como eu posso fazer para te ajudar? Eu vi que você está querendo um Paint de memória RAM, eu vi que você está precisando de um headset, eu vi que você está precisando de um mousepad, alguma coisa desse tipo, e assim, você não tem condições de me ajudar de certa forma com algo grande, por exemplo, me doar um equipamento, alguma coisa do tipo, você pode estar ajudando, por exemplo, com R$2, R$1, o que você achar através do Padrim, tá? Tem algumas recompensas fixas com alguns valores que você pode estar ajudando também mensalmente o canal, e acima disso tudo, tem as metas detalhadas para você ver que toda arrecadação, todo arrecadamento que o canal realizar, receber de vocês, serão implementados em periféricos aqui para o canal. Por exemplo, agora eu estou pensando em melhorar a webcam, melhorar o headset, no caso, o áudio que eu escuto para falar com vocês, eu adquiri recentemente um microfone profissional, para eu estar podendo trocar uma ideia com vocês, por conta de vocês falarem para mim que o áudio estava muito baixo, então eu meio que economizei um pouquinho aqui de lado, eu fiz algumas contas ali, consegui adquirir para vocês para melhorar, tá? Mas se eu conseguir arrecadar uma certa quantia mensalmente, eu acredito que eu consigo melhorar muito mais ainda todo esse trabalho que eu faço para vocês, beleza? O canal do Imperius aqui, que se tornou o Paraíso Celestial, no momento a gente está precisando de algumas melhorias, como velocidade de renderizamento de vídeos, que é para eu poder postar alguma coisa que sai no dia, e ali daqui uma hora melhorar, eu... não melhorar, né? Daqui uma hora que lançou eu poder estar postando para vocês, então assim, eu preciso de melhorar, melhorar a minha velocidade de renderizar vídeos, eu preciso melhorar meu upload, então assim, são coisas que no momento eu não consigo fazer sozinho, então por isso eu acabei criando o Padrim, tá? Para eu tentar, de alguma forma, arrecadar fundos para eu poder melhorar o canal, tá? Então você que fica se perguntando, mas Mano Imp, você vai estar recebendo essa quantia, você vai estar tirando o lazer disso? Não, de forma alguma, tudo que eu receber aqui, será voltado para o Paraíso Celestial, tá? Eu jamais vou tirar alguma quantia desse canal para eu fazer lazer para mim, então, porque assim, isso daqui é um meio de trabalho meu em formato de hobby, por mais que eu fale que isso aqui é hobby, às vezes eu paro e penso, pô, eu levo 5 horas para fazer um artigo, 5, 6 horas para fazer, gravar vídeo, postar 2 vídeos no mesmo dia, 3 vídeos, 6 vídeos durante a semana, eu fico acordado nessa de madrugada, então assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sou apaixonado, que é gerar conteúdo para a internet, tá? Escrever no meu blog, trocar ideias com o pessoal, ajudar com o que eu posso, então assim, isso acaba que meio que se virando um trabalho, entre aspas, né? Por mais que eu faça ir por hobby, que é uma válvula de escape que eu tenho, dos problemas aqui, pessoalmente, que eu tenho, durante a faculdade, procura de emprego, família, essas coisas, e isso acabou se tornando um emprego, então, quando eu tomei conta do que estava virando, eu parei para pensar e, pô, agora eu estou com habilidades em edição de vídeo, design iniciante e por aí vai, então eu aprendi muita coisa com vocês, com o canal em si, ok? E eu decidi que eu quero levar isso para frente, mas para isso eu preciso de apoio de todos, não somente de mim, tá? Isso daqui é uma coisa complicada. Esse apoio pode ser com quantias através do padrinho, pode ser com like, pode ser com compartilhamento, pode ser com indicação do canal, qualquer tipo de apoiamento que você fizer é de extrema importância para mim, beleza? Então, galera, seguinte, hoje eu estou anunciando para vocês oficialmente o padrinho do canal do Paraíso Celestial, ok? O link é esse daqui que eu falei para vocês, que vai estar aqui em cima, tá bom? E eu peço de coração que você passe lá e caso você, que é um assinante aqui do canal, você acha que o canal vale a pena você incentivar nas melhorias que você gostaria de estar arrecadando, no caso, contribuindo de alguma forma para ajudar na melhoria do canal, o padrinho é a única fonte de arrecadamento de fundos do canal, beleza? Então, as portas daqui da casa estão abertas para vocês. Eu espero não ter sido chato neste vídeo em nenhum momento com vocês, ok? E eu espero que vocês pensem que eu não estou cobrando de nada disso daqui para vocês. O canal vai continuar da mesma maneira, porém, é de extrema importância e eu seria muito grato a todos vocês se vocês pudessem ajudar de alguma forma, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Mais uma vez, me desculpem por estar fazendo este tipo de vídeo. Eu fico muito sem jeito fazendo estas coisas, mas assim, eu decidi muito mesmo. Eu pensei muito bem antes de eu estar criando este projeto, no Padrim, que eu já tinha lá na Apoia-se, só que eu não divulgava extremamente. Mas agora, vocês vão ver praticamente em todo vídeo, eu estar falando para vocês passarem aqui no Padrim, conhecer meu trabalho, para quem não conhece, ok? Porque eu quero transformar isso em algo grande. Eu quero realmente poder, às vezes, viver do que eu amo fazer, tá? Eu sei que para muitos isso é difícil, mas eu realmente tenho o sonho de viver que é fazendo conteúdo para a internet, igual eu faço aqui para vocês durante todos os dias, beleza? Então, galera, o Manu Imp vai ficando por aqui. Eu espero de coração que eu não tenha desapontado vocês de forma alguma neste vídeo, que eu não tenha passado, tipo, do limite falando sobre isso daqui, tá? Mas eu espero também que vocês me entendam que, de verdade, eu dou meu máximo para isso daqui e eu espero que algum dia eu possa chegar, pelo menos aonde eu quero que ia ter a plaquinha de 100k de inscritos. Para mim, aquilo lá vai ser a maior parabenização da minha vida que eu vou ter com alguma coisa, tá? Mas, de qualquer forma, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Você que assistiu esse vídeo, muito obrigado por ter aguentado até aqui e me dado esses minutinhos que eu pedi para você e da sua atenção, ok? E a gente se vê no próximo vídeo, belezinha? Então, galera, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e aqui no canal para você ficar ligado no Universo do Diabo e, ao mesmo tempo, em outros jogos que o Manu Imp está trazendo, tranquilo? Então, um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau e... Fui! Fui!